Depois de mais de um mês de articulações, o dia das eleições chegou. A movimentação de jornalistas e parlamentares no Congresso Nacional foi intensa durante todo o dia. No Senado Federal, cinco senadores disputam votos palmo a palmo. As votações começaram com atraso no período da tarde. Na Câmara, oito deputados ainda seguem na disputa pela presidência da Casa. A votação está prevista para começar às sete da noite. A disputa pelo cargo está entre Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi, que recebe apoio de Rodrigo Maia. Só que o DEM, partido do então presidente da Casa, não seguiu a mesma linha e anunciou neutralidade durante as eleições. Logo após, foi a vez de Rodrigo Maia anunciar a decisão de deixar o partido por estar insatisfeito com a nova posição. A decisão de Maia ainda não foi publicada oficialmente. Os rumores pelos corredores do Congresso Nacional são muitos, mas o que todo mundo quer mesmo saber é a divulgação dos nomes dos presidentes do Senado, da Câmara e os membros das mesas diretoras que vão comandar as casas nos próximos dois anos. A eleição dos membros da mesa ocorre em votação secreta. Para ser eleito na Câmara, é preciso 257 votos para a vitória no primeiro turno. Isso se todos os deputados estiverem presentes. Sem maioria absoluta, há segundo turno. As eleições presidenciais também marcam a volta das atividades legislativas no Congresso Nacional, após o recesso de mais de um mês.